Fazendo um vídeo aqui pra vocês verem, aqui em Itaituba, entendeu? Aqui o prefeito não tá nem aí, pra governador Se o governador que vem aqui puxa saco dele, tá? Ele não puxa saco do governador não Aqui o governador vem aqui, só vem aqui em Itaituba, puxando saco do Valmir aqui em Itaituba Porque o prefeito aqui não dá nem moral pro Helder O Helder decretou que era pra fechar Itaituba, tá aqui o comércio Itaituba Aqui não para, aqui não para Aqui o prefeito aqui tem moral, o prefeito aqui tem sangue no olho Quando o cara não é de esquerda, é desse jeito que eu começo Começo lotado, isso aqui é a rua com menos movimento que aqui na beira do porto É a rua de menos movimento aqui de Itaituba Essa aqui é a rua que tem menos movimento, mas tá aqui o movimento, não para Então assim, o cara aqui tem moral, tirar o chapéu pro Valmir Climaco aqui de Itaituba, um cara aí que tem sangue no olho e não deixou o município dele morrer Amíngua, igual muitos municípios do Brasil aí Pode passar esse vídeo pra frente aí e mostrar o que é um cara patriota É um cara que tem amor à população Que ele tá vendo que esse negócio não tá do jeito que tão falando mesmo E aí o cara decretou que o comércio fosse aberto aqui